O que é que vos trouxe cá? O que é que vocês vivenciaram? O que é que vocês descobriram de novo? O que é que sentiram? E o que é que levam para a vida? Foi uma semana fantástica. Estes sete dias foram uma verdadeira aventura, um desafio incrível, porque nunca tinha feito um detox. Para mim, esta semana, acho que superou muito, muito as minhas expectativas. Acho que isto criou-me um desbloqueio, tanto emocional como físico. Isto mais do que um detox, também é uma caminhada nova para um detox emocional. E foi aquilo que eu, de facto, precisava. Emagreci sete quilos, coisa que eu estava bloqueada há mais de quinze anos, que eu tenho uma alimentação super saudável, mas não consegui emagrecer uma grama. Estou muito contente. Não perdi sete quilos, mas perdi a ir para cinco. Estou bloqueada ali nos setenta e dois e consegui sair de lá. E agora tenho vontade para fazer mais. Mas muito mais do que isso era eu vivenciar algo que eu nunca tinha vivenciado, não é? Ir mais além. Adquiri bastantes ferramentas que me vão levar para o resto dos dias. É tão básico e tão simples, não sei porque todos nós não fazíamos. Foi mostrar-me que tudo é possível, porque eu não pensei que fosse possível conseguir chegar até o fim sem sequer fazer uma asneirazinha. Ir diminuindo esses maus hábitos. Pelo menos o pão de manhã já não vou comer porque fiquei completamente aficionada de sumo de fruta. Deixar tanto alguns processados que eu ainda consumia e começar realmente a fazer a minha própria comida de raiz. Hoje o meu pai disse-me assim, estás mais bonita, já sorris. Resgatei a minha criança interior que tinha perdido. Mas esta dos sumos realmente fez um clique em mim. E sabia que tinha que parar, mas não parava. E só comecei realmente a fazer o detox no dia em que começou e cortei com café nesse dia. Não senti essa necessidade de estar sempre aqui. Sim, eu senti-me como a águia, não é? Representa a elevação da consciência. Acho que aquilo que isto me trouxe foi mesmo serenivado a sonhar. Mas tive consciência que são oportunidades realmente de dar-nos saltos quânticos. E de subir-nos um pouco e levar-nos um pouco mais a nossa consciência. A partir daqui não quero mais regredir. Preciso efetivamente de uma relação de amor com a comida. Acredito mesmo que o peso vai muito além de comermos ou não comermos. Não estava à espera, não estava à espera de ter esta força de resistir tanto. Foi uma mudança inacreditável em relação ao sono. Depois de terça-feira eu tive sonhos profundos como não imaginava e não me lembrava de ter. Mas realmente o que a Catarina vieste-me dar, ok, não é uma questão de etiquetas. Vamos à essência. Vamos perceber o que é que isto se trata. A tua energia aí contaminas toda a gente. Pronto, e agora já não te vou largar mais, Catarina. Sim, Catarina, tu és um ser de luz. Uma pessoa incrível. Que tem conhecimento que nunca mais acaba. E uma capacidade de nos motivar. Porque tu, tudo aquilo que explicas é simples. Espanhado e pensei assim, eu tenho que assistir a algo que a Catarina faça. Porque ela é enérgica, é uma enciclopédia. Estou assim que estou num orgulho de futuro, onde já não dá muito para voltar para trás, para o que era. Por muito que se conheça, já há muita coisa. E se já se tem ouvido falar, a Catarina vem trazer coisas e junções que uma pessoa nunca pensou, nunca combinou. E se calhar nunca experimentou. Isto, mas tu és uma pessoa realmente com uma energia, com algo fora do normal. Seja onde for, tu partilhas a tua alegria, a tua luz. Faz-nos querer seguir-te, aprender contigo. E és uma ídolo por nós. E muito obrigado. Muito obrigado. Porque por além disso, tu és uma pessoa muito humilde. A sério. E ouves as pessoas, dás atenção a todas nós. Cada um com a sua singularidade. Cada um com o seu processo. E isso faz-te realmente uma pessoa especial. E que nós queremos realmente seguir. Catarina, tu és fenomenal. Obrigada. Quando for assim grande, na próxima encarnação, gostava de ser.